Ô, Chicão, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você não acha que o grande problema da esquerda foi o Lula querer se manter e não criar um outro cara? Não criar um legado? Ficou na dele? É verdade, Amílio. Agora, é difícil isso porque a história é como ela é. Você fazer uma sucessão, você vê, nós estávamos comparando aqui, falando do Nelson Mandela, né? O Nelson Mandela não conseguiu também fazer a sucessão lá. Olha a crise que está a África do Sul. E nós, e você tem razão, não conseguimos fazer um outro nome. Nós estamos aí com a discussão do Haddad, entendeu? Então isso é legal, isso tem base na vida real. Eu acho que o PT tinha que ter um outro nome de porte, de peso. Então, mas o Lula não trabalhou pra criar essa pessoa, né? Olha, a vida como ela é, ela tem as suas idas e vindas, né? Ela não é um caminho reto, a história. Nós tentamos trabalhar como ela é, né? Lembrar que, por exemplo, o Zé Dirceu, que padece, aí, era um quadro nosso, nacional, que estava alinhado pra discutir e preparadíssimo pra discutir a presidência do povo. Mas ele roubou antes de chegar lá, né? Aí ele rodou, né, tio? Rodou antes. Rodou, claro. Ele mais três tesoureiros, mais... Mas é luta política, é isso. Mas é luta política? Não, não é corrupção. Você acha que o Zé Dirceu não é corrupto? Não, o Zé Dirceu não é corrupto. Não? Não é corrupto. Não é corrupto. É, porque... Quem que é corrupto? E aquela pessoa que fala que o Zé Dirceu... O Lula é honesto também. Eu quero discutir... Mas eu vou discutir o M... Então, falando... Mas peraí... Aí ele mora numa casa simples, aí o senhor tá tentando falar, né? Pô, o Zé Dirceu tem uma mansão lá em Vinhedo, onde eu nasci, que não parece nada simples. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa aqui, que como o Emílio me provocou aqui, eu vou dizer uma coisa pra você, sendo de esquerda, né? Eu não provoquei ninguém. Eu acho que o problema, Emílio, da esquerda também, que nós tivemos muito recentemente, tem uma subjetividade. O que eu quero dizer com isso? É o deslumbramento. Sim. Deslumbramento. Isso sim. E a direita é deslumbrada por si só. A direita gosta de riqueza, de... A direita é a direita. A direita é a direita. Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta, não gosta. Não, mas não é isso. Eu acho que eles gostam tanto de pobre, que larga o povo pobre lá na favela, na miséria, e tira a oportunidade de crescer, né? Eu gosto de comer uma boa feijoada no boteco do meu bairro, eu moro lá no Emirim. Eu gosto de jogar um futebolzinho no campo onde eu tô. Você joga futebol? Eu gosto. Eu gosto. Então, olha, só que não sou um deslumbrado. O que é deslumbrado? Nós temos que entender... É o reflexo do Guarujá, não deslumbramento. O meu velho avô tem eles e tem nós. Eu não sou da origem social deles. Então, eu não frequento os locais deles. Tem isso na vida real. Tem isso na vida real. Então, por exemplo, não me assusta quando alguém do PT, alguém que tá lá, vai num restaurante fino e levanta alguém e fala, o que você está fazendo aqui? Viva Bolsonaro. Não, tá do lado deles. Isso, onde eu frequento, não acontece. Isso não acontece. Até te convido pra você ir lá no bar lá pra fazer um debate sobre isso que nós temos.